Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá E todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá O que é abalável será abalável E o reino eterno de Cristo prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Todas as obras, todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá Que venha o Teu fogo, Deus Tudo o que é abalável será abalável E o reino eterno de Cristo prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Levante as suas mãos e diga Arrependei-vos e crede no Evangelho Arrependei-vos e crede no Evangelho Pois em breve Jesus vem para reinar Arrependei-vos e crede no Evangelho Arrependei-vos e crede no Evangelho Arrependei-vos e crede no Evangelho Dizemos as nações Deixe o homem aos seus caminhos E o pecador as suas obras Pois em breve Jesus vem para as nações julgar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para enar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Aleluia!